Vai fazer o concurso da Prefeitura de Japeri, mas não sabe nem por onde começar em raciocínio lógico? Olhou para o edital, leu, leu e não entendeu nada? Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para estudar e detonar com a Banco Iban. Opa, eu sou o Renato e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu vou te mostrar o que cai de raciocínio lógico na prova da Prefeitura de Japeri, cargo PEB 2. Pois esse vídeo aqui é específico para professor de educação básica PEB 2, que são 100 vagas, Banca Iban, só nível médio. Mas se você for fazer os outros cargos de nível médio, assista, porque o conteúdo programático é o mesmo, tá legal? Olha só, 100 vagas, saiu o edital aí, Banca Iban, remuneração R$ 2.718,70 para uma jornada de 20 horas de trabalho semanais, inscrições abertas do dia 28 de agosto a 26 de setembro, taxa de inscrição R$ 80,00 e a data da prova objetiva prevista para o dia 29 de outubro. Dá tempo, Renato? Dá, porque o conteúdo não é aquele conteúdo extenso, muito extenso, tá? Então dá para a gente trabalhar certinho. Olha só, eu tenho uma notícia para você. Cara, você precisa acertar pelo menos duas questões de raciocínio lógico. São cinco, então é basicamente metade da prova. Por quê? Tem pontuação mínima. Se você acertar menos de duas, vai ficar de fora, não adianta nada gabaritar as outras. Então fica comigo aqui que você vai arrebentar. Por quê? Antes de saber o que cai de raciocínio lógico na prova de Japeri, lembre que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar no concurso mais rápido. Chega do método errado. Afinal, como eu falei, serão cinco questões de raciocínio lógico na prova que vão decidir quem vai passar e quem vai esperar o próximo concurso para tentar a sorte, pois você tem que acertar no mínimo duas delas. Eu sei que você está tremendo aí com essa matéria, mas calma que eu vou te mostrar que tem solução. Fica comigo até o final, tá? Aí você deve estar pensando, mas Renato, o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar, beleza? Desvendando o que cai de raciocínio lógico no edital de Japeri. Vamos desvendar? Ó, estou em cima, né? Vou deixar só a tela aqui para não ficar atrapalhando. Vamos lá, ó. Esse é o conteúdo de raciocínio lógico para o cargo de professor de educação básica PEB 2, nível médio, e é o mesmo conteúdo para todos os cargos de nível médio, tá bom? Tópico 1, operações com conjuntos. Galera, é aquele lance, deixa eu mudar aqui, é aquele lance onde mostra o conjunto, questão de conjunto mesmo, tá? União, interseção, provavelmente vai cair na sua prova um problema, tá bom? Onde você identifica pela interseção, interseção é o que tem em comum. Aqueles problemas que dizem, ah, numa pesquisa, 30 leem o jornal A, 40 leem o jornal B, e 10 leem A e B, leem os dois jornais, e assim vai-se embora, beleza? Então, conjuntos é isso. Dois, raciocínio lógico numérico, problemas envolvendo operações com números reais. Galera, problemas, vamos lá, devagar, problemas envolvendo operações com números reais, aqui você pode ter MMC, pode ter MDC, pode ter frações, tá bom? Pode ter um monte de coisa, mas esses são os principais para a gente separar. MMC, MDC e frações, tá? Ali ainda pode ter aqueles problemas, deixa eu até aparecer. Também podem ter aqueles problemas que eu chamo de probleminha de vida. O que são os probleminhas de vida? Probleminha aqui, onde você, ele te dá lá dúzia, né? Essas coisas, ou te dá informações, onde no final você soma, subtrai, multiplica, divide. Por isso que é probleminha de vida, beleza? Aqui, ó, raciocínio sequencial. Galera, raciocínio sequencial são as sequências... Vou até puxar para cima, mais espaço. Raciocínio sequencial, você vai ter que estudar sequências numéricas, tá? Sequências numéricas, beleza? Sequências numéricas, ver o que está acontecendo dentro da sequência, se está aumentando, está diminuindo, essas coisas todas. Porcentagem, isso daqui é assunto certo na prova, tá? Isso daí está mais certo do que vocês fazerem. Ah, isso não cai na prova, você precisa reforçar a sua fé. Até porque a IBAN, eu analisei, e ela é uma banca que não tem muitas questões de matemática e de raciocínio lógico, tá? Beleza? Agora, vamos lá. Agora, isso daí tem matemática. Agora, entra a parte de raciocínio lógico, ó. Conceito de proposição. Valores lógicos das proposições, conectivos, negação e tabela verdade. Tautologias, condição necessária e suficiente. Argumentação lógica, estruturas lógicas e diagramas lógicos. O que é o item 3 e o item 4, galera? Deixa eu ver aqui o 5 e 6. Ah, e ainda tem o 5, tá? Equivalências, implicações lógicas, quantificadores, universal e existencial. O que são esses itens? Esses itens, vocês vão estudar proposições simples e compostas. Isso daí é algo que tu não aprende nem na faculdade, tá? Muito dificilmente você vai aprender isso numa faculdade. Hoje em dia até colocam mais, mas é totalmente diferente. Você vai precisar estudar isso aqui. Proposições simples e compostas. Tabela verdade. Aquele lance de botar V com V, V com F, essas coisas. Tabela verdade. Você vai ter que estudar negação das proposições. Você vai ter que estudar proposição. Você vai ter que estudar equivalências lógicas. Tanto que está aqui, para continuar. Equivalências lógicas. Você vai ter que estudar. Equivalências lógicas. Vai ter que estudar argumento. Argumentação por conectivos. Usando os conectivos lógicos, tá? Usando os diagramas lógicos. Argumentação por diagramas lógicos. É isso que tu vai ter que estudar. E quantificadores universal e existencial, você vai ter que estudar todo, algum e nenhum, que são os quantificadores, tá? Em especial, a negação do todo. Mas, enfim. Tá? Essa é a parte de raciocínio. Estou a editar 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 raciocínio. Raciocínio é muito mais tranquilo que matemática. Tá bom? De repente você fala, ah, você está falando isso. É porque, de repente, você nunca viu. Mas, quando você tem o primeiro contato de um método, passo a passo, focado para você interpretar e resolver as questões, você consegue. Itens 7. Problemas de contagem, princípio aditivo e princípio multiplicativo, arranjo, combinação e permutação. O que é isso? Análise combinatória. É tudo de análise combinatória. Beleza? Tudo de análise combinatória. Noções de probabilidade é? Probabilidade. Tá bom? Tá bem claro isso. Então, vamos comentar sobre esse edital. Você pode, se você quiser, pode buscar milhares de aulas na internet, jogar no YouTube, buscar milhares de aulas e estudar. Só que, você não vai ter um método, você vai ver o método tradicional e vai perder muito tempo com isso. Você precisa otimizar teu tempo, até porque a prova é 29 de outubro. Dá para ver o conteúdo todo, Renato? Dá para ver o conteúdo todo, revisar, aprender tudo. Mas, vem comigo que eu vou te falar como aí. Então, olha só, esse é o edital. Destrechei ele para você. Falei aqui problemas em provênus com números reais. Os principais que caem, tá bom? Mas tem mais coisa ali. Mas são os principais. Tudo que tu precisa, raciocínio lógico, análise combinatória e probabilidade. Agora, imagina chegar na prova e você, nesse exato momento, ou já começou a catar aí um monte de questões, vídeos, e chegar na prova e cair uma questão nessa aqui. Prado colheu 3 dozeavos da quantidade total de limões no limonheiro. Cristiano colheu 5 oitavos da mesma quantidade total de limões. Qual a fração correspondente à soma de limões colhidos por Prado e Cristiano? Questãozinha da IBAN da Prefeitura de Santos 2020. Você vai virar para mim e vai falar nesse exato momento. Meu Deus! Renato, eu não sei nem por onde começar. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Porque, afinal de contas, você quer conquistar o seu cargo público, quer ter a sua matrícula. E eu sei o quanto isso vai mudar a sua vida e a da sua família. Você vai precisar de raciocínios porque você tem que acertar no mínimo duas. De cinco. É basicamente metade da prova. Então, muito importante. Essas cinco questões vão ser as que vão definir quem vai passar ou não. E português também. E agora, Renato? Por quê? Porque as outras matérias a galera vai cair dentro. Essas duas são as que mais, pela minha experiência de aprovar milhares de alunos para a Prefeitura do Rio de Janeiro, no Magistério. E não só nesses, estou falando porque é o concurso que a gente está falando. Matemática e português são as que mais aprovam. E, consequentemente, as que mais aprovam. Mandar bem nelas é certeza de que você vai ser classificado. Tá legal? Então, imagina. Cara, agora eu vou responder para você o que você precisa para passar no concurso mais rápido, que eu falei lá na frente. Com o método tradicional, desse jeito que tu está, tu vai olhar e não vai saber nem por onde começar. Sabe o que você precisa? Você precisa da tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e usar o raciocínio lógico para passar na prova de Japeri. Mesmo que você não tenha base, eu tenho bloqueio nessa matéria, como a Juliana. Olha aí. Eu quero que a próxima foto seja a sua, enviando aí, assinando a posse. Ela assinou a posse na Prefeitura do Rio de Janeiro. Renato, boa tarde. Gostaria de agradecer por toda a dedicação em suas aulas. Você fez a diferença em minha vida. Hoje, assinei a posse de PAE. Essa conquista também é sua. Obrigada. Juliana é uma das milhares de mensagens que eu já recebi e eu espero receber a sua. Mas, para isso, a gente tem que estar junto, meter a mão para detonar. A tríade do método MPP, que a Juliana usou, são três técnicas que eu ensino no meu método. Vou deixar a sua tela. A primeira técnica, nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Método dos 50 é onde a gente aprende a interpretar os problemas. E olha só. Uma vez que você aprendeu a interpretar os problemas, você tem, no mínimo, 50% da questão na sua mão. Por isso, o nome método dos 50. Tá bom, Renato. Tem que interpretar, mas também tem que resolver. Aí entra a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a resolver os problemas muito mais rápido. Porque você vai ter um método. Estuda primeiro, assiste a aula. Volta, revisa a aula com o resumo que a gente fala para você fazer. E depois exercita no próprio curso. Já a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% do tempo a gente fica na teoria e 80% no exercício. Com isso, você aprende muita coisa na prática. Muita prática, muita prática. Assim você destrava a sua aprovação. Beleza? E agora, vamos voltar e aplicar esse método para resolver a mesma questão da Prefeitura de Santos. Vamos lá? A partir de agora, sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. E o que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Beleza? O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Isso que é o método dos 50. Então, você vai sublinhar o que é importante. Prado colheu 3 dozeavos da quantidade total de limões. Cristiano colheu 5 oitavos da mesma quantidade total de limões. Qual a fração correspondente à soma de limões colhidos por Prado e Cristiano? Ai, meu Deus, o problema é de quê? Sublinhar para interpretar. Primeiro, você sublinha, fração, fração, e no final ele pediu, fração e soma. Então, o problema é de quê, galera? Fração. Show de bola. E no método MPP, nós ensinamos fração em quatro passos. E um desses passos é saber somar frações. Então, utiliza um dos quatro passos. Um desses passos é saber somar frações. Então, vamos lá. O Prado, ele fez o quê, galera? O Prado? 3 dozeavos, tá? Já o Cristiano, ele fez o quê? Técnica R me mostra o que resolver. Aí, eu uso um dos quatro passos. 5 oitavos. Aí, eu quero a soma. O que a questão pediu? A questão foi bem direta. Ele quer a soma deles. Ele quer a soma deles. Vem comigo, porque ele quer a soma deles. A soma. Então, vamos somar. 3 doze, mais 5 oitavos. Vamos somar. Show de bola? Galera, somar frações não é só somar em cima e somar embaixo. Você pode tirar o MMC, tem várias técnicas. No método MPP, nós usamos o método da borboleta. Como é que é o método da borboleta? Você vai multiplicar os caras de baixo e vai encontrar o resultado de baixo. Doze vezes oito, noventa e seis. Beleza? Depois, você vai multiplicar aqui a borboleta, porque parece uma borboleta. Vai multiplicar esses caras aqui. Três vezes oito, vinte e quatro. E vai multiplicar esses caras aqui. Cinco vezes doze, galera. Sessenta. Vê se não ficou parecendo a borboleta. Vinte e quatro mais sessenta. Show de bola? Vinte e quatro mais sessenta dá oitenta e quatro sobre noventa e seis. Beleza? E agora, Renato? O que eu faço? Não tem resposta. Aí é só a gente simplificar. Ah, eu odeio simplificar. Você odeia porque você nunca entendeu o que é simplificar. Simplificar, escuta bem, minha filha. Meu filho, né? Simplificar é você dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, vamos lá. Vou dividir aqui em cima e embaixo, ó. Me diz um número que divide tanto o oitenta e quatro quanto o noventa e seis. Você fica muitas vezes pensando num número muito alto, mas pensa no básico. O dois. Beleza. Boto dois. Oitenta e quatro por dois, quarenta e dois. Noventa e seis por dois, quarenta e oito. Beleza? Me diz outra agora, galera. Dá para simplificar mais? Dá. Eu vou simplificando até não dar mais. Quarenta e dois por dois dá vinte e um. Quarenta e oito por dois dá vinte e quatro. Beleza? Dá para simplificar mais? Cara, o dois, ele divide o vinte e quatro, mas não divide o vinte e um. Então, ele não serve mais, porque tem que dividir os dois. O três. Vamos ver o três. O três. Vinte e um por três dá sete. Vinte e quatro por três dá oito. Então, vinte e um por três. Sete. Vinte e quatro por três, oito. Pronto. Está aí, ó. Sete oitavos. Está aí a resposta. Zero trauma. Não dá para simplificar mais. Eu paro. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marco o V da vitória. Zero trauma, né? Então, viu que tendo um método você é capaz? Esses quatro passos. Esse daí, se eu não me engano, é o primeiro passo que a gente ensina. Que é o quê? Aprender a somar. Somei ali. Resolvi. No final, é só simplificar. Se você tiver um método, você consegue chegar lá. E se você quer ter acesso a esse exato passo a passo, a esse método, que aprovou a Juliana e pode te aprovar também, eu tenho um convite para você. O nosso curso, para a Prefeitura de Japeri, contempla as duas matérias mais importantes, as que mais reprovam. A matemática, o matemática e o raciocínio lógico, né? O raciocínio lógico, no caso, tem matemática nesse edital. Mas o raciocínio lógico e o português é a nossa dobradinha MPP. No raciocínio lógico, vamos estar eu e o professor Marcão. E no português, vai estar o professor Arnaldo Paula com o método LPP. E o que você vai ter acesso a esse curso? Você vai ter um curso de matemática básica. Por quê? Tem matemática nesse conteúdo. E todo o conteúdo vai estar lá dentro. Quando ele fala resolução de problemas com números reais, isso é matemática. Só que antes eu vou te dar toda a base. Eu vou te ensinar a somar, subtrair, multiplicar, dividir, tudo o que você precisa para mandar bem nessa prova. Literalmente, é a base. É o curso de matemática básica. Depois que você assistiu o curso de matemática básica, revisou, já aplicou o método MPP, a gente vai para o curso de raciocínio lógico para a prefeitura, com todos os conteúdos que eu acabei de explicar. Depois você vai ter um curso de português para a prefeitura com o Arnaldo passo a passo, método LPP, interpretando, resolvendo, te deixando de cara para o gol. Ah, Renato, se eu tiver alguma dúvida, aí você vai ter acesso ao suporte e tira a dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. Tá? E aí nós preparamos mais dois bônus para vocês. O bônus 1 é um cronograma de estudos do zero ao gabarito na prefeitura municipal de Japeri em apenas cinco semanas. Você vai ter o que estudar. Dia 1, estuda essa aula. Dia 2, estuda essa. A gente vai te falar tudo o que você tem que estudar, revisar tudo certinho para você sair do zero ao gabarito em cinco semanas, assistindo o módulo de matemática básico, de raciocínio lógico, tudo. E o bônus 2 é um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas. E ainda tem um bônus 3, que eu acabei de falar com o Arnaldo e ele já está em produção. Um curso de exercícios de português. Exercícios. Exercícios de português da banca IBAN. Um curso de exercícios de português da banca IBAN. O Arnaldo está em produção desse curso. Semana que vem ele já começa. Ah, vai ter curso de exercícios da IBAN de raciocínio lógico? Não tem como. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu catei, achei nove questões de raciocínio lógico. Não tem como a gente criar um curso com isso. Então, como é que estuda? Pela nossa experiência, nós sabemos a maneira das bancas cobrarem e as banquinhas elas se olham. Então, a IBAN vai olhar para uma outra banca e vai criar ali. Beleza? Então, tudo isso. Ah, mas Renato, quanto vai custar tudo isso? Custo, galera. Cara, isso daqui não custa uma real. Isso daqui é um investimento. Você é professora, professor sabe disso. Mas investir em conhecimento, a gente sempre desmora os juros. Mas eu te garanto que o primeiro salário já vai dar um retorno muito melhor para você do que a poupança dela, tá? Qualquer investimento, tá? Basta você somar esses valores aqui. Se você for comprar todos os cursos separados, basta você somar esses valores aqui. Somando esses valores, eu já somei aqui, o total seria de R$ 1.354,90. É um valor justo para ter esse conteúdo? Justo. Mas eu preparei um desconto para você que está aqui comigo e merece essa oportunidade de ter acesso a esse conteúdo aqui que nós preparamos. Então, de R$ 1.354,90, você vai ter acesso por apenas R$ 12,40,98 no cartão de crédito, tá? Olha esse desconto. E se você pagar à vista, esse é o valor, R$ 12,40,98. Se você pagar à vista no cartão de crédito ou no Pix, o seu investimento vai para R$ 397,00 à vista. Você vai ter português, matemática, tudo isso, nosso suporte, cronograma de estudos para não perder foco. Imagina você buscando a quantidade de conteúdo que tem aqui no canal no YouTube. Então, aqui você vai ter o foco, tudo que você precisa vai estar com a gente para detonar na IBA. Beleza? O link está aqui na descrição. Clica e eu te vejo nas aulas, tá bom? 12 vezes de R$ 40,98 no cartão de crédito. Se pagar à vista, tem mais um desconto, R$ 397,00 à vista. Imagina só, o teu primeiro salário, R$ 2,700 e pouco, R$ 397,00. Se investe R$ 397,00, passa no concurso. Se dedicando, passa no concurso. É muito melhor do que poupança ou ficar em apostas aí, né? Correto? Então, eu te vejo nas aulas. Beleza? Um grande abraço. Foi um prazer. Espero ter te ajudado. E vai ser um prazer te guiar nessa jornada. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.